Salve, salve galera, meu nome é Rafael e começa mais um Fast Play, nosso quadro diário que te deixa por dentro de tudo sobre o universo dos games. Hoje começamos com uma notícia que saiu no finalzinho do dia em que Shao Leiden concedeu uma entrevista ao site Blomberg e disse o porquê ter saído da Playstation. Em 2019, após 30 anos de serviço prestados, o executivo deixou o cargo e o motivo da sua saída foi um cansaço da indústria como um todo. Além disso, ele afirmou que a saída estava em alta, afinal de contas tinha acabado de ajudar a Sony a lançar grandes nomes como Horizon Zero Dawn e God of War. Curioso que o jornalista responsável pela entrevista questionou o Leiden se ele saiu por causa de algum atrito com o atual chefe da Playstation, o Jim Ryan. Entretanto, Leiden se esquivou da pergunta e disse que saiu apenas no melhor momento e não poderia estar mais feliz com essa decisão. É curioso como muitos fãs da comunidade Playstation declaram seu amor a Shao Leiden e dizem sentir saudade dele. Desde sua saída, muitas pessoas pedem pela volta do ex-executivo e curiosamente ele curte as mensagens e até interage com algumas. Nunca vimos Leiden defender algumas das atitudes do Jim Ryan, nunca vimos ele interagindo com o atual presidente da Playstation. O que levanta essa possibilidade de talvez ter acontecido algum atrito entre os dois executivos. No entanto, aqui não é site de fofoca, aqui não é o meu tititi, aqui é o meu Playstation. Então, essas coisas a gente vai deixar de lado, tá bom? Fato é que Leiden conquistou o coração dos jogadores porque toda vez que ele chegava para uma apresentação, ele sabia como envolver o público, ele tinha uma boa oratória e sempre trazia surpresas. Como não lembrar daquele momento em que ele subiu ao palco com a camiseta do Crash, meu Deus, foi eufórico, foi lindo. Crise de chips e semicondutores pode continuar afetando estoques de Playstation 5 em 2022. De acordo com o executivo da Toshiba, Takeshi Kamibushi, a crise pode até mesmo perpetuar para 2023. O portal Bloomberg informou que os chips reguladores de energia estão escassos e a empresa japonesa, a Toshiba, não consegue atender a demanda. Em alguns cenários, essa falta de oferta durará até 2023, de acordo com o diretor da companhia. A escassez desses chips não afetará somente o Playstation 5, mas também todos os aparelhos de videogame de modo geral. Kamibushi explicou que algumas empresas estão lidando com essa situação, redefinindo o design das placas de circuitos, para então reduzir os componentes. É como a Sony tem feito ultimamente. A própria Sony disse esperar que os estoques de Playstation 5 melhorem ainda em 2021. Jim Ryan falou que ele deseja que muitos jogadores tenham a possibilidade de comprar o console da nova geração e finalmente fazer essa migração do PS4 para o PS5. Aqui no Brasil a gente já percebe que alguns estoques estão durando mais tempo. Lá perto do lançamento do videogame em novembro do ano passado, a gente via que os estoques abriam e esgotavam em poucos minutos. Hoje a gente vê já alguns estoques durando alguns dias, perpetuando com algumas poucas unidades. A tendência é que haja mais unidades conforme a pandemia vá diminuindo e também conforme os jogadores vão adquirindo os consoles. E bem, a galera vai tendo console, vai tendo videogame e não precisa mais ter esse desespero todo para adquirir logo o seu. Playstation Store conta com oferta do fim de semana com exclusivos em desconto. São mais de 25 jogos do catálogo com até 70% de desconto, mas só nesse final de semana. Ratchet & Clank, por exemplo, você pode adquirir por 300 reais e Demon's Souls está 223 reais. Não é uma promoção com descontos exorbitantes, mas para quem já estava juntando uma graninha ao bom tempo, pode investir em jogos exclusivos. Destaque para a versão GOT de Marvel's Spider-Man que está por 100 reais e é o jogo base com todos os DLCs. E também Immortals Fenyx Rising que está num preço bem legal com 60% de desconto. Vale a pena você dar uma olhadinha no nosso site para você conferir um pouco mais dos jogos que estão disponíveis nessa promoção, tá bom? Bom, e é isso. Essas foram as nossas principais notícias do dia. Se você gostou, deixe seu like aqui e compartilhe com os amigos porque a gente se encontra segunda-feira para mais Fast Play. Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto